Erlano, você considera como benéfica, factível a junção da Azul e Gol? Factível é, é só as duas operações quererem fazer, certo? Então assim, não tem nada impedindo, os criadores da Gol com certeza teriam interesse em ter uma operação mais forte e com mais aeronave, blá blá blá, não sei o que, para dividir o peso da alavancagem como um todo. Então com certeza é, certo? Factível é, é só querer. Se você quis, tendo disponibilidade de conversar, tudo é factível, qualquer coisa é factível, certo? Então factível é, benéfica vai depender das condições. E outra, benéfica não é um termo genérico, certo? Benéfica para quem? Porque tem, eu consigo imaginar boas situações em que é benéfica para Azul e péssima para Gol, e eu consigo imaginar situações em que é péssima para Azul e boa para Gol, e eu consigo imaginar situações em que é péssima para todo mundo, menos para os criadores. É só você ver como é que vai ser ajustado o negócio. Volto a reforçar, olhar para a galera de mercado que está falando que vai ser X, vai ser Y, aquilo ali é a prova cabal de que a pessoa que está falando é um jumento, porque não tem qualquer informação ainda disponível de qualquer coisa vagamente avaliável com relação a como poderia ser uma venda da Azul e da Gol. Eu imagino, Hernando, eu imagino que você tem um carro, certo? Se eu falar para você, vem cá, é factível eu comprar teu carro? A resposta é sim, é factível, porque eu sei que tem um número que se eu pagar para você, você vai me vender o carro agora, certo? Então é factível. Se eu perguntar é benéfica ou não, aí você vai me falar, vem cá, não sei. Primeiro, eu vou ter que levar o carro para Florianópolis, porque daí começa a ficar difícil para mim. Você vai pagar mais ou a menos se eu levar o carro para Florianópolis? Você vai pagar quanto no carro? Qual é o comparativo disso com a tabela FIP? Eu vou receber parcelado ou vou receber à vista? Você vai me pagar parte com a ação do Investir com Sim, um canal que não quer dizer nada ainda, que não vale um real ainda? Porque se você me pagar com a ação do Investir com Sim, aí é uma coisa, se você me pagar em dinheiro, a outra é completamente diferente. Então eu volto a reforçar. A pergunta, show de bola, mas a resposta para a pergunta, infelizmente, pode ser meio broxante, certo? Porque a resposta para a pergunta é, ainda falta muita informação, para querer fazer qualquer julgamento com relação a isso. Volto a reforçar, toda vez que pensarem, toda vez que tiver algum tipo de problema assim, ajuda, confabular, trazendo, não é tornar simplista, mas é simplificar para compreender o conceito como um todo, certo? Então assim, a coisa ali do carro eu acho que ajuda, certo? Você não quer comprar meu carro? É um negócio, como o Azul querer comprar a Gol. É bem menos complexo, mas é um negócio. É factível? Você consegue imaginar que se tiver um preço, que tem um preço X na sua cabeça que você vende agora, certeza. Tem, todo mundo tem. Tem um preço que você vende o carro agora, tem um preço que você vende o carro agora e traz aqui para mim em Florianópolis agora. Você pega o carro agora e traz. Tem um preço que faz isso, certo? Então factível é, pode ser que eu esteja extrapolando, hiperbolizando, para fazer entender o argumento, mas um preço é factível é. benéfico ou não vai depender das 350 milhões de possibilidades que a gente vai dar. Se eu falar para você, você quer ver? Para você ter noção do quanto dá para extrapolar, para compreender a dificuldade de dizer ser benéfico ou não, eu posso te oferecer um milhão de reais e ainda assim você pensar duas vezes antes de vender o carro. Porque se eu te oferecer um milhão de reais, mas falar que eu te pago 10 reais agora e o próximo 999, 990 reais, mil reais, você entendeu, né? O restante eu pago daqui a 30 anos, você vai parar para avaliar. Você vai parar para avaliar porque daqui a 30 anos é bastante tempo. É um milhão de reais pelo carro, mas daqui a 30 anos é bastante tempo. Aí começa a entrar um monte de questão de, pô, dinheiro no tempo, viabilidade da minha vida, 30 anos e por aí vai, certo? Então assim, dada a gama da possibilidade de como se fecha uma operação dessa e a quantidade de partes envolvidas entre azul e gol, credores azul, credores gol, gestão gol, acionistas gol, gestão azul, acionistas azul e por aí vai, não tem como dizer se é benéfico ou não. Quem disser, quem fizer alguma avaliação agora está falando besteira porque falta muita informação. Então assim que a gente tiver algum nível de capacidade de avaliar, a gente passa para frente. Factível sempre é. Sempre tem uma dinâmica que dá para colocar e fazer o negócio acontecer. Benéfica, volto a reforçar, depende para qual das partes. Se você me vender teu carro a dois reais, para mim é benéfico, para você é um lixo. Se você me vender teu carro a dois milhões de reais, para você é benéfico, para mim é um lixo. Certo? Imagino eu, né? Estou supondo que você não tem um Rolls Royce ou uma URUS da Lamborghini. Se for o caso, me desculpa, não tentei ofender. Mas assim, deu para pegar a dinâmica, certo? Então assim, muita informação antes que a gente possa tomar algum tipo de, ter algum tipo de julgamento. Espero não ter me estendido demais aqui, mas acho que serve para compreender a questão porque eventualmente a galera vem me falar é positivo ou negativo? Não, acho que vai ser positivo, acho que vai ser negativo, não tem como, falta informação ainda. Tá?